O escanteio para o Corinthians, fez o sinal, o escanteio cobrado para dentro da grande área, o toque de cabeça da Zanotti! GOOOOOOOL! Capaz Herói na nele, Capizanotti, a capiza número 10 de cabeça, colocando a palma no fundo da rede! Giori na cobrança do escanteio, lá para dentro da grande área, Zanotti, no canto esquerdo da Lorena! Demorou para sair, hein? Demorou, mas saiu o primeiro gol do jogo, e é do Corinthians! É da craque Zanotti, Ana Thais Mato!